Olá Sr. Telespectador, bem-vindo a mais um combate do Dream Team Cup 2019 Tornei de equipas no Bacalhau Spirit É Orican Clan contra Felgass Bunny Buster de Orican Clan Mr. V.A.P Da Eagle from Uruguay Straight A lutar por Felgass No outro combate Jumpmeister derrotou MC Felgueiras por 3 a 0 Vitória para Orican Clan Isto significa que Para Felgass conseguir empatar a eliminatória vai ter que vencer por 3 a 0 V.A.P tem que derrotar Bunny Buster por 3 a 0 E depois vai ao combate de desempate frente a Jumpmeister Para decidir qual é a equipa que passa a próxima eliminatória Não está fácil, eu juro o que é que acontece Bem Bunny Buster, bom golpe, continua Bunny Buster Não estou vindo assado V.A.P já está em tranquilo Não larga ali a mantinha que tem a ombra Corolla não sai do sítio V.A.P para trás e caem os dois Bunny Buster, ponto E acabou-se Orican Clan passa às meias finais Porque mesmo que o V.A.P ganhe por 3 a 1 Já não tem hipótese É mais Menos rounds perdidos para Orican Clan E ele 2 a 0 para Bunny Buster Esquece lá isso V.A.P Tem uma missão impossível pela frente É caso para dizer Nem o Corolla iria conseguir safar o Mr.V.A.P Está aqui a dar Picadas com a sua super agulha no ar Bem grande golpe e vai cair Muito bom aqui V.A.P É mostrar toda a sua técnica V.A.P 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 Bunny Buster já ia cair Ele ainda consegue dar aqui um pequeno golpe 2 a 1 para Bunny Buster Vamos ver Não leva Bunny Buster a falhar aqueles golpes V.A.P 2 a 2 Será que V.A.P não consegue sacar uma vitória Apesar de Na contagem dos rounds Orican Clan estar em vantagem E já ter Eliminatória vencida Bem Bunny Buster J.A.P já perdeu o Corolla Já perdeu tudo Ainda não perdeu dignidade É um guerreiro que vai lutar até a última segunda Até a última gota de Guaraná Boa defesa ali de Bunny Buster E 3 a 2 para Bunny Buster Orican Clan vence por 6 a 2 E passa à próxima iluminatória Está nas meias finais A surpreender Obrigado seu telespectador ter visto mais um combate Até ao próximo Bacalhau Ease now Tchau 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 Tchau